E aí pessoal, aqui é o Leo, bem-vindos ao Tech News. E o Facebook lançou no dia 20 de janeiro uma versão Lite do seu aplicativo para Android. Se trata do Facebook Lite. Ele foi lançado em mercados emergentes como África do Sul, Nigéria, Bangladesh, entre outros países. Qual que é a vantagem desse aplicativo? Ele pesa apenas 252KB e funciona com aparelhos a partir do Android 2.2. Então, para quem tem internet muito lenta, esse aplicativo é ideal, é essencial. Ele é bom para quem usa redes móveis 2G, no caso, desses países emergentes. Infelizmente, ou felizmente, sei lá, ele não foi lançado no Brasil. Se você tentar baixar ele pela Google Play, você não consegue. A Google Play não deixa você baixar esse aplicativo. Para quem quiser conhecer, vou deixar o link na descrição. O link leva lá para a Play Store, para a Google Play. Se vocês observarem também, não tem muitos downloads, muitas avaliações. E o Facebook não fez nenhuma large. Ele simplesmente lançou o aplicativo lá e não falou para ninguém. E uma empresa especialista em desenvolvimento de dispositivos móveis lançou um GetGets muito, mas muito interessante. Ele se chama KeyTag2. E é como se fosse um canivete suíço para smartphones ou tablets. O que esse negócio faz? Ele traz diversas funções em um dispositivo bem pequeno, como uma lanterna LED para facilitar a sua vida. Dentro tem 8GB ou 16GB de armazenamento para você poder colocar músicas e tudo mais. E escutar através dele mesmo uma bateria extra que você pode utilizar no seu celular ou tablet. Vamos dizer que o seu aparelho está ficando sem bateria. Você pode usar essa bateria que vem nele para você fazer a bateria do seu aparelho durar um pouco mais. Além disso, ele vem com o Bluetooth e é compatível com o Android, Windows Phone e iOS. Então você pode fazer várias coisas através do Bluetooth, como realizar chamadas falsas, tirar fotografias. Então você pode deixar, por exemplo, o seu smartphone longe de você e apertar o botãozinho e tirar uma foto para fazer um selfie, algo do tipo. Você pode também emitir um alerta sonoro para encontrar o seu celular e até um alerta sonoro para você encontrar as chaves do seu carro. Muito bacana mesmo esse projeto. Ele está custando de 40 a 70 dólares, depende do tipo de armazenamento que você quiser. E mesmo pessoas de outros países podem financiar esse projeto e receber o aparelho em casa. Para quem comprar de outro país, tem um custo adicional de 10 dólares para envios, no caso, internacionais. Vou deixar o link na descrição para quem quiser conhecer o projeto. Lembrando que eles já conseguiram atingir a meta lá no Kickstarter. Então você pode comprar com tranquilidade que, sei lá, dentro de alguns dias eles enviam para você o aparelhinho. Eu achei muito legal mesmo. Bom, esse foi o Tech News. Eu fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo Tech News. Se você é um YouTuber, vale a pena conhecer a Networks Solares. Eles oferecem um contrato em português, um suporte em português também e um pagamento mínimo de 1 dólar. Ou seja, o seu canal fez apenas 1 dólar naquele mês. No outro mês você recebe esse 1 dólar. Quem quiser mais informações, o link está na descrição. E aí